G2A na descrição, compra jogos de montão Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui do canal E pro vídeo de hoje galera sim, estou trazendo Natural Disasteres Esse mapa muito épico, um dos melhores mapas que eu gosto do Roblox Que eu acho né, na minha opinião E galera, esse mapa hoje eu vou fazer sozinha Hoje eu não estou com companhia devido a vários outros fatores, problemas aí Que não vai dar pra estar gravando com outra pessoa, mas no próximo quem sabe E desde já, se vocês gostam de Roblox e querem ver mais Deixem um like que é muito importante pra divulgação Próximo mapa, Quasso Kickstop Nossa galera, olha só, tá vindo uma nuvem ali Provavelmente vai ser tempestade ou enchente Então o que a gente primeiramente tem que fazer? Temos que proteger nossa cabeça né, pra gente não levar dano de chuva E temos que ficar atentos pra ver se não é enchente né galera Que o negócio aqui pode ser feio Então vamos fazer aqui parkour no varal, olha só Vixe, pandinha péssima e parkour Mas vamos ficar por aqui galera, que se for enchente a gente está em uma altura Estamos no lugar alto, e se for chuva a gente desce e fica dentro da casinha que a gente não leva dano Veremos então qual será o desastre né, neste vídeo E se for raio cara, e for bem na minha cabeça um raio Ai que susto, que isso, tem um cara voando aqui, que absurdo gente, que absurdo Brincadeira galera, vamos esperar o próximo desastre Não é tsunami porque, quer dizer, não sei Tsunami não é porque tsunami fica com o céu aberto Pode ser enchente ou tempestade, não sei É enchente galera, ferrou Sobe, sai, 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 sai É enchente galera, é enchente Nossa, matem a menina, meu Deus do céu Cara, não, ninguém vai sobreviver Ninguém vai sobreviver Nossa galera Não, ninguém vai sobreviver Não, era pra gente ter subido ali pessoal Que triste, que triste Tô viva, tô viva, tô viva Eu tô viva, eu tô viva Eu tô viva Uh, não, não Acaba desastre maldito Acaba, acaba Morri Lol galera, não sobreviveu ninguém Esse foi OP cara Nossa senhora, que que é isso Sobe a gente, isso aí não foi desastre Quer dizer, foi um desastre Nenhum sobrevivente cara Que absurdo Isso foi muito OP Não foi justo galera Próximo mapa Suni Ranch Ou Rancho Suni Rancho Suni Temos aqui dois inscritos que eu sei né A Isa que eu sei E o outro eu não lembro O Tiago alguma coisa Eu não sei se ele ainda está aqui Novamente uma nuvem galera Primeiro que a gente tinha que fazer Ir pro lugar alto Porque vocês viram né Que no vídeo anterior Que o desastre anterior Oxi gente, que que é isso Deixa eu subir Vocês viram que no desastre anterior A gente estava no lugar Nossa, que povo mais chato Estávamos no lugar muito baixo E a tempestade meio que matou a gente né Só que aqui não é muito seguro Se for uma tempestade Ih galera Tá vindo uma névoa aí Não sei não hein Eu vou preparar pra descer Porque eu tô Do Tua Fid morrer Cara Sei lá o que que vai vir aqui Vamos ver Vamos ver Tá vindo Tá neb Uma neblina louca Nossa senhora Corre pra dentro de casa Corre pra dentro de casa Vai pra tia Ai eu tô levando um dano Galera O que que eu faço dessa vida Vou ficar aqui Será que funciona Se eu ficar aqui Não, não funciona não Tô levando dano Vai pra dentro Do Daqui Será que tá funcionando galera Sei não hein Vou ficar aqui no cantinho Junto com ele aqui Oi cara do balão Posso ficar aqui com você Eu quase morri Cara Ali congelada Que absurdo galera Mas que absurdo Tá nevando aqui Nesse negócio Ok Ai 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 Não faz sentido A gente tá aqui Tá tudo congelando Meu Deus Jesus Tá tudo congelando Ai Tá tudo branquinho Você quer brincar na neve Tá bom Parei Eu já estou brincando na neve Galera Ai tá caindo Jesus Tá caindo Meu Deus Meu Deus Tá caindo Jesus Tá caindo Ai socorro Vou ficar aqui no cantinho Ai cara Vamos começar Vamos aqui Sei lá Prozar Vamos começar Ai galera E agora Eu estou com muito medo De morrer Será que a gente congela Se a gente ficar Num objeto congelado Ai 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 Tô bem Eu estou bem Opa Eu estou bem Sim Estou Sai Sai Nossa que porrada Que que é isso minha gente Que que é isso Que que é absurdo Negócio mais absurdo Dos absurdantes Que que é isso Ok galera Tô levando dano Tô levando dano Vou ficar aqui Tô bem Estou bem Num cantinho Acabou Yes Sobrevivemos Ficamos em terceiro lugar Não sei porquê Mas sobrevivemos Vamos ver aqui no ranking Olha só a pandinha ali 64 Sobrevivi 64 vezes Vamos ver se isso aqui vai atualizar Atualiza Atualiza Pra mim saber Nossa A escrita tá lá no top Galera Olha lá em cima Isa A Isa tá lá com 330 survivals Ela sobreviveu 330 vezes E alguém me passou ali Ok Próximo mapa Having Racing Double disaster Galera Nossa senhora Double disaster Agora o bicho vai pegar Cara Double disaster Nesse mapa aqui É OP Por quê? Porque esse mapa aqui Eu levo dano à toa Não sei porquê Ai 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 O que que eu faço galera Eu geralmente venho aqui E pulo nessa árvore aqui E fico aqui Brisando né Na arvorezinha Ela não é a árvore da sorte Porque ela tá aqui em cima Mas ela protege Talvez seja uma irmã Da árvore da sorte Não sei Mas vamos lá Olha lá O pessoal tá falando Eba Level Diana Gamer E a Isa Como eu disse Estar aqui São BRs Rue rue Brincadeira galera Vamos lá Foca Padinha no desastre Eu espero que a gente Se dê bem aqui Galera Olha que absurdo Ixi Tá vindo uma nuvem É chuva galera Chuva ácida Tô presa Não não tô presa Ai árvore Quer saber Eu vou pra essas árvores Daqui de fora galera Ai 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 Nossa galera Dá muito dano Cara Podia Corre Corre Podia Não morre Tô aqui galera Tô bem Tô viva Tô viva Com uma unha de vida Morri Mas que Meu Deus Eu sei o que que aconteceu Mas o que que aconteceu Mentira Chuva ácida E meteoro Cara Caiu na minha cabeça Que eu nem vi Explodir Que nem sei lá o que Olha só Aqui é o P galera Chuva ácida E meteoro Como sobreviver Desacidez Meu querido Como sobreviver Não tem como galera Não tem como Próximo E último mapa Forte Industrial Industrial Eu acho Não que forte Industrial Meu Deus Que que forte Industrial Você tá lendo demais As coisas Você sabe ler muito bem Eu vou ali pra cima galera E vou ficar nesse cantinho Bem aqui ó Por que? Porque se for tsunami Meus queridos Ela passa E a gente salta ela Sobre ela Tá muito liso O tempo tá bonito Eu acho Que é tsunami galera Eu só acho Olha os caras subindo Eu acho que Pra um tsunami Não é uma boa ideia Subir naquela torre Cara Porque ela vai cair E você vai levar Dano de queda Mas Eu fico aqui de boa Eu tô achando Que é tsunami galera É tsunami Olha a água Olha a água arrastando Tá vendo? Nossa galera Tá vindo uma onda Cara Não Ela não tá arrastando Não Ela tá É sim Olha ali galera Tá vindo dali galera A tsunami tá vindo dali Olha só Que iluminati Cara Aqui adivinha Todos os desastres Desastrosos Oi o ciclope Diz que é inscrito Oi ciclope Um abraço Pra todos os inscritos Que estão no mapa Um beijo pra vocês também Eu adoro Quando jogo com vocês Sério Fica tudo mais perfeito Diga que não Diga que sim Fica perfeito sim Vamos lá galera A gente tem que ficar Aqui nesse cantinho Não pode subir aqui Porque a tsunami Vai derrubar a gente Fica aqui Que ela vai vir Quando ela vir galera Só saltar cara Só torcer pra não levar Dano de queda Dano dos objetos Tá vindo cara Não fica na minha cabeça Porque eu vou morrer cara Não fica Uh Passou Passou GG galera Eu digo Quando eu digo pra vocês Que isso aqui dá certo Vamos sair de cima Antes que cai né Olha lá Falei que ia cair Beleza galera Sobrevivemos Eu falei pra vocês Tsunami Nesse mapa aqui Forte Sei lá o que É o melhor cara Porque estratégia Pandástica funciona E é isso aí galera Sobrevivemos Olha só A tsunami foi embora Ela tipo falou Passei e fui Meu Deus Passei e levei e fui Quem foi Quem foi Quem não foi Ficou Sobrevivemos Olha só que legal E eu não levei um Não levei dano sim Olha ali ó Tá uma casquinha de dano aqui ó É pois é Esse é um dos mais fáceis Que eu acho Só que eu acho OP Quando vem tsunami E terremoto Porque tipo galera Tsunami e terremoto Não combina Sobrevivemos Mas é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Esse então foi O natural desastre Ou sobrevivendo Ou sobrevivendo aos desastres Natural Qual vocês preferirem chamar Esse mapa é muito bacana Eu vou deixar o link Na descrição Como eu faço De costume Como eu sempre faço Eu deixo o link Para vocês jogarem Caso vocês queiram E é isso aí galera Se vocês gostaram Desde já Deixe um like Que é muito importante Para divulgação Se possível Também adicione aos favoritos Deixe um comentário Me siga nas redes sociais E eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço E até mais Tchau tchau Tchau